Olá pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês viram aí no início, é o primeiro passo a passo do jogo de banheiro e da Minnie. Eu gravei o vlog dele, dando detalhes de peso, medida, sugestão de valores e já falei lá que eu ia ter o passo a passo que estava aqui no modo privado e eu ia liberando por dia, cada um por dia. Então hoje é o tapete frente e pia do jogo de banheiro Minnie, pessoal. Olha que lindo esse bico de acabamento aqui, ficou, parece uma coroa lindo, lindo, lindo. Aqui ó, é o retangular com duas cabecinhas da Minnie. O vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a base no próximo vídeo a fazer as aplicações. Esse tapete aqui dá para vocês tanto colocarem a cabecinha da Minnie como colocar flores, pessoal. Então vai ficar aí a base, só a base, vocês vão se sentir livre para colocar o que vocês quiserem aqui. Esse jogo de banheiro já tem alguns passo a passo aqui no YouTube, porém, há uns anos atrás eu recebi uma encomenda, acabei fazendo pelo passo a passo e não consegui fazer, ficou muito largo, ficou bem diferente da foto que a cliente me pediu, que era diferente. Então eu fiz do meu jeito de fazer, fui fazer ele de novo do meu jeito de fazer e acabei me perdendo, desmanchando um montão de vezes para conseguir fazer de novo igual o meu. Então eu fiz e resolvi gravar o passo a passo já para deixar aqui no YouTube para servir para mim, tanto para mim, para os próximos encomendas eu conseguir fazer do mesmo jeito que eu fiz esse aqui, quanto para vocês também vão ter mais uma opção aí de passo a passo, jogo de banheiro Minnie. A criadora desse jogo de banheiro eu não sei quem foi, tá? Se alguém quiser souber quem criou, quem fez ele pela primeira vez, me deixa aqui nos comentários que eu vou deixar linkado aqui no meu canal também, quem fez esse jogo de banheiro aqui, quem criou ele, tá? Esse aqui é do meu jeito de fazer, tem alterações dos vídeos que eu vi aí no YouTube, então é do meu jeito de fazer, tá pessoal? Ele é um jogo de banheiro retangular, eu vou medir aqui para vocês rapidinho, porque no vlog eu já passei para vocês tudo sobre ele, ele tem 65 centímetros por 46 centímetros. Quem quiser saber mais detalhes sobre sugestão de preço, medidas, gastos certinhos que a gente vai gastar para fazer três peças, tá? Vai ter aqui o passo a passo das três peças, mais as aplicações, tá aqui na descrição do vídeo vlog jogo de banheiro Minnie, vai estar na tela final também e passando aqui nos cards. O que vocês vão precisar para fazer a base aqui e também já vou passar das aplicações que vai ser o próximo vídeo que vai cair aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para não perder quando cair o próximo vídeo e deixe seu super joinha aí no vídeo. Então, para fazer a base, a gente vai precisar aqui, eu usei de duas cores, três cores, tá? Que são o preto para fazer aqui as cabecinhas, o meu aqui é de um quilo, mas vocês vão precisar menos de 600 gramas para fazer as três peças. Eu usei aqui, essa aqui é da São João, tá pessoal? A cor marrom claro, tá? Da São João, vou dar aqui a numeração para vocês, caso vocês queiram usar a mesma, tá? A cor aqui tá apagadinho, a cor 31, tá pessoal? Tá apagadinho, mas é a cor 31. Eu usei o rosa pink da Euro Roma, tá? E para fazer a minha base, eu usei a agulha 13,5mm para fazer aqui as bolinhas, essas bolinhas brancas, eu usei a Anne branco, usei a agulha número 2 para fazer as bolinhas, que vai ser no próximo vídeo, e agulha 2,5mm para fazer aqui, aliás, agulha 2,5mm não, agulha número 3 para fazer o laço e a cabecinha da Minnie. Mas isso eu vou dar para vocês também, tesoura para remates, vou falar para vocês no vídeo das aplicações. Para fazer o tapete, então, a gente vai usar agulha 3,5mm, ok? Então, uma boa aula para todas nós, e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para ir vendo aí as próximas aulinhas. Bom, vou começar aqui com o meu 6, o marrom, e agulha 3,5mm. Vou começar aqui dando a minha laçadinha inicial, e vou subir 50 correntinhas, uma, vamos subir 50 correntinhas. Pessoal, o importante é vocês não deixar essas correntinhas muito apertadas. Se vocês não conseguem dosar para deixar elas mais floxinhas, assim, ó, vocês usem uma agulha um número maior, tipo uma 4. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó, que tem um. Se vocês deixarem essas correntinhas muito apertadas, no final do trabalho, a parte de cima vai ficar mais larga que a parte de baixo. Olhem para vocês verem, o meu aqui é do mesmo tamanho, ó. Então, vai ficar essa parte aqui mais larga, essa parte mais fina, porque vocês vão fazer as correntinhas muito apertadas, isso acontece. Olhem para vocês verem aqui, ó, as minhas correntinhas são bem floxinhas, ó. Se vocês não conseguem dosar e deixar floxinha, usem uma agulha maior, agulha 4. Se vocês conseguem deixar dosadinho, usem a mesma, eu tô usando a mesma, mas olhem para vocês verem as correntinhas bem floxinhas, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, não façam muito apertadas, porque senão a ponta vai ficar fina e a outra vai ficar mais larga. Então, utilizem uma agulha maior se vocês não conseguem deixar essas correntinhas floxas, tá? Então, vou subir aqui as minhas 50 correntinhas e já volto com vocês. Feito aqui minhas 50 correntinhas, eu vou subir mais 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Vou vir aqui na quarta correntinha e fazer meu segundo ponto alto. Laço o fio, venho na próxima correntinha, faço o meu terceiro ponto alto. Então, as correntinhas fizeram a vez de um ponto alto, por isso que eu faço 50 mais 3. Agora, eu trabalho uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base e venho na próxima correntinha fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, trabalho um ponto alto, laço o fio na próxima correntinha, mais um ponto alto. Fiz aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação novamente, pulo uma correntinha de base, venho na próxima, trabalho um ponto alto, laço o fio na próxima correntinha, um ponto alto, laço o fio na próxima correntinha, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma até o final desse cordão de correntinhas, trabalhando bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha e pulando um de base. Eu vou fazer isso até o meu final, ao meu final eu vou ter treze bloquinhos de três pontos altos. Bom, pessoal, feito aqui, ó, meus treze bloquinhos, ó, chegou aqui ao meu final, todo o final de carreira que eu tiver bloquinho, que a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. Todo final de carreira que eu tiver, que eu terminar em bloquinho, eu vou subir três pontos altos pra fazer a vez de um ponto alto e uma correntinha pra dar separação. Aí, eu viro o meu trabalho e vou vir aqui, ó, já na minha uma correntinha que eu tenho depois do bloquinho e trabalhar os meus três pontos altos. Então, vai ser carreiras de bloquinhos de ida e volta. A cada cinco carreiras de uma cor, a gente troca de cor. Então, sempre uma correntinha de separação, vem no próximo bloquinho, trabalha bloquinho. Sempre de três pontos altos e uma correntinha de separação. Vou trabalhar aqui meus bloquinhos, quando chegar lá no final eu venho explicando pra vocês como a gente fecha a carreira. Bom, pessoal, trabalhei aqui meus bloquinhos. Como que a gente fecha a carreira aqui quando a gente termina em bloquinho? Uma correntinha e a gente vai fazer um ponto alto na terceira correntinha do primeiro ponto alto aqui, que são as três correntinhas. Então, na terceira correntinha a gente faz um ponto alto. Bem parelhinho aqui pro trabalho da gente ficar bem parelhinho. E aí, aqui agora eu terminei em espaço. Como que eu vou fazer? Em vez de fazer as quatro correntinhas que nem eu fiz aqui do outro lado, a gente vai subir três correntinhas quando a gente termina em espaço. Três correntinhas, virar o trabalho e vir aqui nesse primeiro espaço e colocar mais dois pontos altos. Pra formar o nosso primeiro bloquinho, tá vendo? Agora, é só seguir trabalhando uma correntinha e os três bloquinhos, os três pontos altos pra formar os bloquinhos no espaço de uma correntinha. Dessa forma aqui. Bem simples. Então, vou trabalhar até chegar lá no meu final pra explicar pra vocês como que a gente fecha lá em espaço a carreira. Ó, pessoal, eu cheguei aqui no meu final onde eu tenho as quatro correntinhas. Três pro ponto alto e uma pro espaço. Então, aqui dentro dessa uma correntinha de espaço, a gente faz dois pontos altos. O nosso terceiro ponto alto vai ser na terceira correntinha. Então, eu conto de baixo pra cima. Uma, duas, aqui está a terceira. Na terceira correntinha, eu vou colocar o meu ponto alto. Aliás, aqui eu coloquei na do meio. É na terceira. Uma, duas. Aliás, pessoal, eu sempre coloco na segunda, tá? Pra ficar mais parelhinho. Então, aqui na segunda, vocês vão colocar o ponto alto. Ficou dessa forma, pessoal, ó. Na segunda correntinha. Então, ó, se eu colocar aqui na terceira, ele vai ficar um pouco dobradinho, ele não vai ficar retinho. Então, eu sempre coloco na segunda correntinha mesmo. Ó, como fica. Então, o trabalho, ele fica assim, ó. Deixa eu mostrar nesse aqui pra vocês. Fica mais parelhinho. Tão vendo, ó? Ele fica mais reto, ó. Viu? Ele fica mais reto. Se eu colocar na terceira, vai ficar tipo uma ondinha aqui. Então, sempre eu colocando na segunda, ele vai ficar mais retinho o trabalho, tá? Então, coloquem na segunda. Agora, a gente vai dar continuidade da mesma forma. Terminei aqui em bloquinho, eu vou subir três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto e uma correntinha pra fazer a vez do espaço. Aí, eu viro o trabalho e sigo trabalhando o bloquinho nos espaços de uma correntinha. Então, eu já mostrei pra vocês os fechamentos aqui das carreiras. Agora, é só seguir trabalhando sempre da mesma forma. Eu vou fazer aqui quatro repetições nesta cor marrom. Eu já tenho três fechadas, vou finalizar esta quarta, depois vou voltar fazendo a minha quinta. E aí, eu volto já pra cortar o fio com vocês e seguir no rosa pink. Aí, eu venho mostrar pra vocês como que eu faço pra começar. Bom, pessoal, eu fiz aqui minhas cinco carreiras no fio marrom, tá? Marrom, claro. Quando chegou aqui no meu último, vocês deixem aí, ó, um palmo mais ou menos de fio pra dar bem pra vocês fazerem um arremate depois. Aí, vocês cortem o fio de vocês, pode cortar o fio. Faz uma última correntinha e puxa pra segurar, ó, pra não soltar. Isso aqui não é arremate, depois a gente tem que fazer os arremates direitinhos, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, aqui, eu terminei aqui, né? Se eu continuasse no mesmo fio, eu ia virar do lado avesso. Porém, eu cortei o meu fio, vou deixar aqui do lado direito e vou começar com o meu fio rosa pink aqui, pelo lado direito mesmo. Pra depois, os nossos arremates ficarem todos desse lado pra gente fazer, tá? Começando por aqui, vai ficar todos os fios desse lado, a gente vai precisar se preocupar mais com esse lado aqui pra fazer os arremates, tá? Eu prefiro assim. Aqui eu venho com o meu fio rosa pink, ó. Com o meu fio rosa pink, vou dar a laçadinha inicial. E vou começar aqui, ó, dar aquela laçadinha inicial, deixa bem justinho, tá? Ajusta ela aqui, ó, na agulha. E vem aqui, ó, no bloquinho, terminei aqui em bloquinho, eu vou pegar na terceira correntinha aqui do primeiro ponto alto, ó. Bem no topinho. E aí, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prende e deixa bem justinho, pra não ficar fluxo. Agora, eu vou subir três correntinhas já escondendo esse fio. Eu coloco ele aqui entre a agulha e o fio, ó. E vou escondendo ele aqui já no meio. Faço uma correntinha, volto com ele lá pro outro lado. Faço a segunda correntinha, volto pra cá, minha, com a terceira correntinha. E aí, eu vou fazer mais uma correntinha pra dar espaço. Porque aqui eu terminei em bloquinho. Então, eu preciso fazer, na verdade, quatro correntinhas aqui. Três pra fazer a vez de um ponto alto e uma pro espaço. Agora, eu laço esses dois fiozinhos aqui junto, ó, pra já esconder. Venho aqui no meu primeiro espaço e vou fazer meu primeiro ponto alto. Ó, tá aqui o fio já escondidinho. Agora, eu venho aqui e faço mais meus dois pontos altos escondendo esse fio. Tá vendo? Ele já vai ficar escondidinho aqui por entre esse bloquinho. Ficou só... Nem ficou, ficou só uma pontinha. Depois, dá pra vocês estarem puxando aqui, se der, fazer três nozinhos com o que sobrou. E esconder aqui o restinho. E cortar o excesso, já fica arrematadinho aqui. Essa parte. Depois, vocês se preocupem só com os arremates deste lado, tá? Eu prefiro assim, não sei vocês. Se quiserem deixar tudo pra depois, aí fica a critério de vocês. Agora, pessoal, é só seguir trabalhando normalmente. A gente vai fazer agora cinco carreiras em rosa pink. Da mesma forma, sempre três pontos altos no espaço de uma correntinha. Os nossos bloquinhos, né? De três pontos altos. Uma correntinha de separação. E vai no próximo espaço e trabalha bloquinho. Quando for fechamento aqui de terminar em bloquinho, a gente vai fazer aquele... Uma correntinha e o ponto alto. Quando não for, a gente vai fazer as quatro correntinhas, três pra dar altura, uma pra dar espaço, como eu mostrei pra vocês aqui no início. Então, vocês vão precisar fazer agora cinco carreiras em rosa pink. Terminou, corta o fio, faz mais cinco carreiras em marrom. Fez cinco carreiras em marrom, volta pro rosa pink, até a gente ficar com essa sequência aqui. Eu já tô com um passo mais adiantado aqui, ó. Então, a gente vai ficar... A gente começou com marrom. A gente vai ficar com uma, duas, três, quatro carreiras em marrom. Como começamos com marrom, vamos terminar com marrom. E vamos ficar com três repetições de rosa pink. Então, vocês têm que ficar assim, dessa forma. Três repetições de rosa pink, quatro repetições de marrom. Começou com marrom, termina com marrom, tá? Com a cor aí que vocês começaram. No meu caso, essas cores. Chegou aqui, na última repetição de marrom, na quarta repetição de marrom, vocês não vão cortar o fio. Porque agora a gente vai dar continuidade à volta, antes de começar o nosso bico de acabamento. Aquela volta de pontos baixos. Aqui, ó, estão os meus arremates. Eu já fiz eles aqui. Como que eu fiz, ó? Eu vim aqui caminhando por entre alguns pontos e dando três nozinhos, ó. Dei umas três vezes pra ficar bem preso. Sobrou o excesso. O excesso eu vou esconder agora por entre meus pontos baixos. Faz isso em todos os arremates que vocês têm pra fazer. Comecem caminhando e dando três nozinhos pra ficar bem preso. O excesso não cortem. Aí, vocês vão escondendo aqui por entre os pontos baixos. Aí, sim, o excesso, quando passar aqui da outra cor, a gente corta. Aí, como eu expliquei pra vocês, chegando aqui na quarta repetição do fio marrom, a gente não corta o fio. Porque a gente vai seguir trabalhando agora aquela carreira de pontos baixos. Então, a gente aqui, a gente faz uma correntinha. Uma correntinha. E vem aqui no meio do ponto alto, a gente tá trabalhando na lateral primeiro. No meio do primeiro ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Aqui no pezinho do ponto alto, a gente faz um ponto baixo. No meio do ponto alto, um ponto baixo. No pezinho aqui do próximo ponto alto, um ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhando. Sempre um ponto baixo no meio do ponto alto. E um ponto baixo no pezinho do ponto alto ou na cabecinha do outro ponto alto. Se vocês preferirem chamar aqui no meinho, ó. E aqui, no meio aqui desse ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, ó. No meio, no topinho do ponto alto. Um ponto baixo no meio do ponto alto. E um ponto baixo aqui no pezinho do ponto alto. Já começando lá no pink, tão vendo? Então, pega aqui, ó. Faz um ponto baixo. No meio do ponto baixo do ponto alto, aliás, um ponto baixo. No pezinho aqui, ó. Do ponto alto, já na carreira de pink, ó. A gente faz um ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhando. Onde a gente tem aqueles fiozinhos do arremate, a gente vai escondendo. Então, vou fazer aqui, ó. Cheguei ali, ó. E vou escondendo esse fio aqui do arremate junto no meio desses pontos baixos. Aqui, eu perdi o meu ponto. Ó. E aí, vai escondendo, tão vendo, ó? Vão escondendo os arremates aqui, por entre esses pontos baixos que vocês estão fazendo. Se passar aqui pro marrom, no caso, vai passar um pouquinho aqui do pink pro marrom, aí vocês cortem o excesso pra não ficar lá no marrom. Porque aí, vai ficar aparecendo aqui, ó, esses fiozinhos. Aí, aqui, eu já posso cortar, porque eu já fiz bastante arremate. Então, não vai ter perigo de desmanchar. Aí, corta o excesso e segue trabalhando um ponto baixo no meio do ponto alto e um ponto baixo aqui, ó. No pezinho do ponto alto e no início do ponto alto. Vou trabalhar aqui, então, pessoal, até chegar no meu canto, onde eu volto explicando pra vocês como que eu faço aqui os meus cantos pra ficar mais quadradinho. Bom, pessoal, vim trabalhando aqui meus pontos baixos, fiz aqui meu último ponto alto, que é aquele no meio do ponto alto. E eu tenho que fazer o meu último ponto alto aqui em cima do ponto alto. Mas como que eu faço aqui? Porque eu cheguei no meu canto, pro meu canto ficar mais quadradinho. Eu venho aqui, então, no topo deste ponto alto, ó. E aí, eu vou trabalhar o meu ponto baixo. Como aqui é o canto, trabalhei meu ponto baixo, eu faço duas correntinhas e venho aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto alto e trabalho mais um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó, o meu canto, mas arredondadinho, tá? Vai ficar mais bonitinho, mas assim, arredondadinho, quadradinho, ó. Tão vendo? E aí, agora, eu sigo trabalhando pontos baixos. Eu vim aqui pro meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto baixo. E aqui no meu próximo ponto alto, um ponto baixo. No meio aqui desse espaço de uma correntinha, vou trabalhar um ponto baixo também. Então, aqui eu cheguei... Aqui embaixo, ó, onde eu tinha feito, onde eu iniciei. Então, pra cada ponto alto, eu vou colocar um ponto baixo. E pra cada espacinho, um ponto baixo também. Chegando lá no outro canto, eu explico pra vocês mais uma vez, pra não restar dúvidas. Ó, pessoal, eu cheguei aqui mais uma vez no meu canto. Ó, tá aqui meu último ponto alto pra mim trabalhar, que aqui no caso são três correntinhas. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, vou trabalhar um ponto baixo. Faço duas correntinhas. E aqui no mesmo lugar, eu trabalho mais um ponto baixo. Ó, dando dessa forma. Agora, eu sigo da mesma forma. Aqui no meio do ponto alto, que é no meio das correntinhas, eu faço um ponto baixo. Aqui no pezinho do ponto alto, um ponto baixo. No meio do ponto alto, um ponto baixo. E lá no pezinho do próximo ponto alto, aqui no meinho, um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei do outro lado, tá? Sempre um ponto baixo, apenas aqui no meio do ponto alto. E aqui nos espacinhos, aqui dos meinhos, que é no topo do ponto alto ou no pezinho do ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar até o meu final agora. Chegando aqui no meu canto, eu vou fazer a mesma coisa que eu já expliquei pra vocês aqui duas vezes. E quando chegar aqui no final, eu volto explicando pra vocês. Gente, fiz aqui a minha lateral e cheguei aqui na minha parte de cima. Então, antes de finalizar aqui, eu resolvi voltar pra dar mais uma dica pra vocês. Quando chegar aqui, vocês coloquem aqui a parte de baixo do tapete de vocês. Tá vendo que a minha ainda tá um pouquinho mais larguinha? Tão vendo? Então, como que a gente faz? Se eu consigo dosar, se você não consegue dosar pra deixar um pouquinho mais apertadinho agora aqui essa parte de cima, pra ficar o mesmo tamanho, aí vocês peguem uma agulha, um número menor da que vocês estão usando. Tá? A gente tá usando a agulha 13,5. A gente pega um número menor se vocês não conseguem dosar. Eu consigo dosar. Então, a gente vem fazendo agora os pontos baixos aqui em cima dos nossos pontos altos. Como que vocês fazem? Vocês pegam aqui bem em cima do ponto alto e vão fazendo pontos baixos bem justinhos aqui. Não deixa dar aquela esticadinha que às vezes a gente deixa dar. Sabe que a gente faz assim, meio rápido e fica um pouquinho esticado? Vai fazendo um pouquinho mais devagar e deixando bem ajustadinho. Vão deixando bem ajustadinho, bem mesmo, ó. Não deixa dar aquela afluxadinha que dá normalmente. Se vocês não conseguem, use a agulha uma número menor aqui nessa parte final aqui de cima, tá? Onde vocês estão dando os pontos baixos de vocês. Aí, vocês vão fazendo e medindo, ó. Ó, medindo pra ver se não tá ficando maior, tá? Aí, vai ficar bem parelhinho o tapete de vocês, bem harmonioso. Não vai ficar aquela parte maior, aquela parte menor, entenderam? Então, até vocês conseguirem dosar assim que nem eu consigo com a mesma agulha, vai trocando de agulha. Testando, usando uma agulha menor, uma agulha maiorzinha pra ficar o mesmo tamanho, tá? Então, eu vou finalizar aqui os meus pontos baixos e já volto. Bom, cheguei aqui no meu final. Fiz um ponto baixo no meu penúltimo ponto alto aqui. O último é aqui, onde já tem um ponto baixo. Lembram que a gente subiu uma correntinha aqui? Então, aqui nesse mesmo lugar, a gente vai fazer o nosso último ponto baixo. E aí, eu vou fazer duas correntinhas aqui também. E vou prender aqui, ó, nesse primeiro que a gente fez. Nesta uma correntinha com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, vou passar aqui pro meu próximo ponto baixo, ó. Com um ponto baixíssimo, eu vou começar a trabalhar aqui. Feito um ponto baixíssimo, ó. Vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui pro meu próximo ponto baixo. A gente vai trabalhar, onde a gente for trabalhar pontos baixos, a gente vai trabalhar centrado. A gente não vai trabalhar aqui do lado deles, como a gente costuma, ó, nesse buraco aqui, pra não ficar um buraco. Então, a gente pega bem no meio do ponto baixo e faz o ponto baixo, bem no meio. Então, a gente vai fazer aqui sete pontos baixos. Lembrando que essa primeira correntinha que a gente subiu aqui, já faz a vez de um ponto baixo. Aliás, aqui eu vou subir em vez de uma, duas, pra ficar mais marcadinho, ó, esse primeiro ponto. E faço aqui o meu segundo, ó, ficou mais altinho, mais marcadinho aqui o primeiro ponto baixo, que é essas duas correntinhas. E aí, eu vou trabalhar aqui, eu preciso de sete. Vou trabalhar por sete pontos baixos aqui. Eu tenho três, tá? Contando aqui com o primeiro, que é a correntinha, eu tenho três. Quatro. Cinco. E sete. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. E eu vou pular um, dois, três. Na quarta, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. Então, eu tenho que fazer mais sete pontos baixos aqui. Tenho três. Sempre centrado, tá? Faz sempre bem no meio aqui do ponto baixo, pra ficar mais bonito o trabalho de vocês. Pra vocês não ficar um buraco. Tenho três, seis, sete. Novamente, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E faz um, dois, três, quatro. Aliás, pula uma, duas, três, quatro. Aqui na quarta. Pula três na quarta. Faz o primeiro ponto baixo. E trabalha mais sete. Quando chegar ali na metade do tapete, a gente vai fazer uma contagem. Porque esse aqui é o bico russo, tá? Faz mais sete pontos baixos aí. Esse aqui é o bico russo. Eu nunca conto certinho quantos pontos baixos eu fiquei pra fazer a divisão. Eu sei que eu vou terminar um último ponto baixo lá no meu penúltimo ponto. Então, quando chegar na metade, eu conto. Pra ver se na metade do caminho eu vou ter que fazer alguma adaptação. Então, quando vocês forem fazer esse tapete maior, querem fazer uma passadeira maior, quando chegar na metade, vocês contem. Pra ver se no final vocês vão ter que pular aqui um a mais, ou fazer um ponto a mais aqui pra dar certo no penúltimo ponto baixo, ou não. É assim que eu faço, tá? Eu nunca conto certinho quantos pontos fica pra mim fazer essa divisão. Então, eu faço um agora novamente, fiz o sete, faço novamente cinco correntinhas. E aí, aqui, eu vou pular um, dois, três, vou vir no quarto fazer meu primeiro ponto baixo. Então, aqui, eu preciso de seis argolinhas, eu já tenho três, e já cheguei aqui na metade do meu tapete. Então, aqui a gente vai contar. A gente sabe que vai fazer o último ponto baixo aqui no penúltimo ponto baixo. Aqui tá os dois da curva, que é onde a gente vai pular esses dois aqui depois pra fazer a nossa curva. Então, meu último ponto baixo do sete vai ser aqui. Então, eu sempre conto, eu tô fazendo sete e pulando três. Então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo três. Já tenho uma alcinha aqui. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo três, tenho aqui mais uma alcinha. Pulo, e aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo três, tenho aqui a minha terceira alcinha. E aqui vai ser onde eu vou colocar o sete, ó. Eu já fiz um, então, vamos ver se vai dar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui vai dar o sete. Então, aqui, ó, em vez de eu pular três, eu vou pular quatro, tá? Sempre procurem fazer essa adaptação, por isso que eu disse pra vocês contarem na metade do tapete. Porque sempre procurem fazer essa adaptação na metade do tapete, no meio aqui do tapete, tá? Nunca façam nos cantos, porque às vezes aí os cantos ficam muito cheios, fica babadado depois. Então, procura fazer aqui. Então, tá aqui a minha adaptação. Eu vou fazer aqui, ó, a minha adaptação é de vocês. Se vocês fizeram no mesmo tamanho, é a mesma adaptação. Então, a gente faz aqui os nossos sete pontos altos, pontos baixos, aliás, perdão, são pontos baixos. A gente faz aqui os sete. Tenho três, seis, sete. E aí, eu faço um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer a minha adaptação. Ao invés de pular três pontos baixos, eu vou pular quatro. Um, dois, três. Como eu tava explicando, quatro. Então, a gente pula no quinto, a gente faz o nosso primeiro ponto baixo, tá? Feita a minha adaptação. Então, agora eu sigo trabalhando normalmente os meus sete pontos altos. E pulando três. A gente vai ficar com seis alcinhas dessas aqui. Então, se vocês fizeram o tapete de vocês igual o meu certinho, vai dar certinho a adaptação de vocês com a minha. Se vocês fizeram maior, vocês cheguem na metade do tapete e contem. Se vocês ficaram na metade do tapete com cinco alcinhas, digamos, vocês sabem que você tem que ter mais cinco aqui. Então, contem. Se tiver que fazer alguma adaptação, faz sempre no meio do tapete. É assim que eu faço os meus tapetes com bico russo. E é essa a dica que eu dou pra vocês. Se vocês têm outra forma de fazer, aí vocês façam da forma que vocês estão acostumados. Eu nunca conto quantos pontos baixos eu fiz e fiz a divisão pra saber quantos eu vou ter que pular e quantos pontos baixos eu vou ter que fazer. Então, se vocês costumam fazer isso, dá pra vocês fazer da forma de vocês. Então, eu vou terminar até chegar aqui no meu canto e volto explicando pra vocês como que eu faço aqui o meu canto. Então, pessoal, fiz aqui, ó, fiquei com seis argolinhas e aqui fiz até o penúltimo, como eu expliquei pra vocês. E aqui sobrou os dois e as duas correntinhas. Como que eu vou trabalhar aqui? Aqui a gente vai trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vai vir aqui do outro lado, ó. A gente vai pular os dois pontos baixos. No caso aqui, o ponto baixo que sobrou aqui, as duas correntinhas. E o primeiro ponto baixo do outro lado vai vir no segundo e fazer um ponto baixo. Ficou dessa forma. Agora, a gente vai fazer, novamente, sete pontos baixos. Um pra cada ponto baixo, centrado, não esqueçam disso. Fiz aqui sete, volto a fazer cinco correntinhas. Seis, eu só faço aqui na virada, tá? Aqui no cantinho eu faço seis, pra não ficar repuxado depois. No restante, é sempre cinco pontos, cinco correntinhas, tá, pessoal? Pula um, dois, três de separação. Três de separação e vem na quarta e faz, novamente, sete pontos baixos. Fiz sete pontos baixos, novamente, cinco correntinhas. Pulo três. E venho na quarta e faço sete pontos baixos. Já fiz aqui duas alcinhas aqui em cima e já tô na metade do caminho. Então, vamos contar pra ver aonde a gente precisa fazer adaptações. Então, eu sei que meu último ponto baixo vai ser aqui no penúltimo ponto baixo. Então, eu conto da mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular três. Então, sobrou dois. Eu preciso fazer duas adaptações. Então, a partir daqui, em vez de eu pular três, que nem eu tava pulando, eu vou pular quatro. Então, eu faço minhas cinco correntinhas. Aqui, eu acabei fazendo seis. E vou pular quatro. Um, dois, três, quatro. Na quinta, eu vou fazer meu ponto baixo. Então, eu vou fazer sete pontos baixos. Fiz os sete pontos baixos. Cinco correntinhas. E vou pular quatro aqui também. Um, dois, três, quatro. Na quinta, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. E fiz aqui já os meus sete. Cheguei aqui mais uma vez na minha virada. Eu faço seis correntinhas agora. Seis correntinhas. E vou pular aqui o último ponto baixo. As duas correntinhas. E o primeiro ponto baixo do outro lado. Vim no segundo. E começar a trabalhar os sete pontos baixos. Então, aqui nesta lateral. Ó, pessoal. Voltei aqui pra minha lateral. Nesta lateral aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram desse lado. Vocês vão fazer, inclusive, as adaptações iguais. Pros bicos ficarem parelhos. Tá? Então, onde vocês fizeram adaptações, vocês vão fazer do outro lado lá também, tá? Aqui em cima também. Faz as mesmas adaptações que vocês fizeram aqui. A mesma coisa. Pulem os mesmos espacinhos. Pra ficar igual os lados. Então, eu vou fazer. E sempre nos cantos vocês coloquem ao invés de cinco correntinhas, seis. Tá? Então, eu vou fazer aqui o restante. E já volto explicando pra vocês. Bom, pessoal. Fiz aqui minha volta, como eu expliquei pra vocês. Cheguei aqui no meu final, ó. Na minha última curvinha. As minhas seis correntinhas. E fecho aqui, ó. No primeiro ponto baixo que eu fiz. As duas correntinhas, tá? Pego aqui na segunda correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Feito isso, vamos dar início à nossa próxima carreira. A gente vai passar aqui, ó. Pro segundo ponto baixo. Com um ponto baixíssimo. E aqui no terceiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas. E vou fazer aqui no meu próximo ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Baixo, aliás. E no meu próximo ponto baixo, um ponto baixo. Centrado, tá? Continua fazendo ponto baixo centrado. Então, a gente pulou dois pontos altos desse lado. Aliás, dois pontos baixos desse lado. E dois pontos baixos desse lado. A gente pula também. E daqui a gente laça o nosso fio. Pula esses dois últimos pontos baixos. E vem pra argolinha. Dentro da minha argolinha de cinco correntinhas. Eu vou colocar dez pontos altos. Todos dentro desta primeira argolinha. Faz aí dez pontos altos. Feito aqui meus dez pontos altos. Sem laçada na agulha. Eu vou pular o primeiro ponto baixo. O segundo ponto baixo. E vem no terceiro ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Centrado ainda. No segundo, outro ponto baixo. E no terceiro, mais um ponto baixo. Laço o meu fio. Vou pular os dois últimos pontos baixos. E vim na próxima argolinha. E vou trabalhar aqui dez pontos altos também. Então, a gente vai fazer essa repetição. Faz dez pontos baixos. Pontos altos. Vem, pula dois pontos baixos aqui. Faz três pontos baixos. Um pra cada ponto baixo. Pula os outros dois. Trabalha dez pontos altos. E assim, vocês vão fazer até chegar nessa argola aqui da curva. Nessa argola da curva aqui, vai mudar um pouquinho. Então, trabalhem até a última argolinha antes da argola da curva. E a gente já volta. Bom, pessoal. Cheguei aqui na minha primeira curva. Onde eu tenho seis correntinhas. Aqui, é da mesma forma. Só que, em vez da gente colocar dez pontos altos, a gente vai colocar onze. Tá? Um a mais. Porque aqui na curva, vai ficar um pouquinho maiorzinho. Pra não embabadar depois. Tá? Então, é da mesma forma. Só coloquem onze pontos altos ao invés de dez. Aliás, pra não embabadar, não. Pra não repuxar, ficar repuxando os cantos, sabe? Então, em vez de dez, coloquem onze. Coloquei aqui os meus onze. Agora, eu venho da mesma forma. Pulo os dois primeiros pontos baixos. E venho aqui. No terceiro ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto, um ponto baixo. Aí, pulo o sexto e o sétimo. Laço o meu fio, pulo esses dois. E volto aqui a fazer agora dez pontos altos. Então, vocês vão trabalhar essa sequência pela volta do tapete toda. Tá? Aonde vocês têm argolinha de cinco pontos altos. Que é aqui nas nossas laterais e pontas. Vocês vão colocar dez pontos altos. E aqui nas curvas, onde a gente tem seis correntinhas, são onze pontos altos. Então, trabalhem a volta toda do tapete. E eu já volto pra nós dar continuidade. Bom, feita aqui a minha volta toda, eu terminei aqui na minha curva com onze pontos altos. E agora, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou tirar o meu fio da agulha, tá? A minha argolinha. E vou vir aqui, ó. Eu tenho os meus três pontos baixos. Eu vou vir aqui do ladinho desse primeiro, ó. No primeiro ponto alto, só que lá por trás. No primeiro ponto baixo, lá por trás, ó. Vou pegar aqui em cima dele, ó. Trouxe a minha agulha aqui pra frente. Aí, eu venho. Busco essa minha argolinha aqui pra minha agulha novamente. E levo ela aqui pra trás. Com ela aqui atrás, eu ajusto. Corto o meu fio. Aqui, eu já me adiantei e cortei meu fio. Faço uma última correntinha. E puxo. Ó, ficou assim meu arremate. Agora, esse fiozinho aqui, a gente vai escondendo aqui dentro e dando três nozinhos, já faz o arremate. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês com o fio rosa pink novamente. Bom, já fiz o meu arremate ali. Voltando aqui, então, com o meu fio pink. Dou a minha laçadinha inicial de sempre. E venho aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó. Tenho meus três pontos baixos. Eu vou pegar aqui no primeiro. Porém, eu não vou pegar em cima aqui do último que eu fiz. Eu vou pegar aqui no de baixo, ó. Bem aqui no de baixo pra fazer um ponto mais alongadinho aqui baixo. Pra ficar um detalhezinho a mais no meu trabalho. Então, eu vou prender aqui o meu fio e já fazer este ponto baixo alongado. A gente dá uma alongadinha nele. Tá? Dá uma alongadinha nele e faz o ponto baixo. Ó, tão vendo? Ele ficou mais alongadinho aqui embaixo. Então, dá todo aquele detalhe a mais. Agora, eu vou laçar o meu fio. E vou fazer o ponto aqui por trás. O ponto relevo que a gente chama pego aqui por trás. Eu vou vir aqui, mas eu não vou envolver todo o ponto alto aqui embaixo. Eu vou pegar, vocês tão vendo, ó. Essas duas, dois buraquinhos que a gente tem do lado do ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui bem pra vocês, ó. A gente tem dois buraquinhos aqui do lado do ponto. Um aqui, ó. Tão vendo que tem um buraquinho e tem a laçadinha aqui embaixo, ó. E o outro do outro lado. Então, é aqui que a gente vai pegar. Não aqui embaixo do ponto alto. Senão, vai ficar muito encolhido, tá? Então, a gente pega aqui nesses buraquinhos aqui. Tô mostrando bem pra vocês, pra não ficar dúvida. Então, a gente pega aqui em cima. Aí, o ponto vai ficar mais pra cima e não vai ficar tão fechado e encolhido aqui o nosso bico. Então, a gente laça o fio e vem aqui nesse buraquinho. Pega desse lado e lá do outro lado, ó. Pega a agulha lá por trás, ó, do buraquinho. Traz aqui pra frente e leva lá pra trás de volta lá no outro lado. E aí, faz o ponto alto. Ó. Fica assim, ó. Tão vendo? Agora, a gente laça o fio e vem novamente do lado, aqui onde a gente saiu recentemente. E leva lá pra trás novamente. A gente vai fazer cinco pontos assim, sem correntinha de separação, tá? Fiz. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Tenho cinco pontos altos. Agora, antes de fazer os meus outros cinco, eu faço duas correntinhas de separação. E venho aqui pro outro e sigo trabalhando, ó. Um ladinho, eu não pulo nada, tá? Só que de cinco em cinco, a gente faz duas correntinhas. Agora, a gente trabalha mais cinco pontos altos da forma que eu expliquei pra vocês. Pegando lá por trás. Aqui na argolinha de cima do ponto alto. Fiz. Aqui cinco. Fazer aqui meu último, ó. E aí, o último, a gente pega aqui em cima e sai aqui do lado do ponto baixo. Ó. Ficou dessa forma aqui. Tá vendo? Ó. Aí, a gente ajeita depois, fica aquela listinha mais aqui pra cima. Não fica muito aqui embaixo, aí depois fica saindo do lugar. Agora, a gente tem aqui os três pontos baixos. Da mesma forma que a gente iniciou. Em vez de fazer o ponto baixo aqui, normalmente, a gente vai pegar lá no de baixo, ó. Eu tenho aqui o de cima, no de baixo. A gente sai com a agulha aqui lá pra trás, busca o fio. E dá aquela alongadinha no ponto baixo, ó. Alonga ele pra ficar da altura aqui do de cima. E faz o ponto baixo. Ficou dessa forma. Agora, a gente segue trabalhando da mesma forma. Faz, pega aqui por trás, da mesma maneira que a gente trabalhou esse primeiro. Faz cinco pontos altos. E aí, faz duas correntinhas e cinco pontos altos. Ó, vou trabalhar aqui mais uma vez com vocês pra não restar dúvidas. Depois, é seguir trabalhando da mesma forma. Apenas na curva que vai mudar e aí eu volto explicando pra vocês. Naquele leque maior que a gente tem de onze pontos altos. Fiz aqui cinco, faço duas correntinhas. E sigo trabalhando aqui pelos outros cinco da mesma forma. Vai pegando aqui por trás e trabalhando. Três. Quatro e cinco. E aí, agora, faço meu ponto baixo alongado. Venho aqui no ponto baixo de baixo. Puxo a minha linha, dou aquela alongadinha pra ficar da mesma altura. Ponto baixo. Laço o fio, passo lá pro próximo leque pra trabalhar da mesma forma. Trabalha cinco, dá duas correntinhas e trabalha os outros cinco. Tá ficando assim, ó. Quando chegar aqui nesta maior, eu volto explicando pra vocês. É a mesma coisa, mas aí vai mudar um pouquinho. Então, eu vou explicar pra não restar dúvidas. Bom, pessoal, fiz aqui, cheguei na minha curva. Então, todas as curvas vão ser dessa forma que eu vou explicar pra vocês agora. A gente vem aqui da mesma forma. Fez o ponto baixo alongado, só que agora a gente vai trabalhar seis. Seis pontos altos. E aí, do outro lado vai sobrar cinco pra trabalhar. Então, a gente vai ter que fazer diferente lá no topinho também. Depois que a gente fazer os cinco, os seis pontos altos aqui. Então, vou fazer aqui meus seis. Fiz aqui seis pontos altos. Eu vou fazer as duas correntinhas e vou fazer no mesmo lugar aqui, ó, mais um. Pra descer, pra ficar seis de cada lado. Então, aqui no topo eu vou colocar mais um. Um pouquinho difícil, mas vamos colocar mais um aqui junto com esse, ó. Pega bem aqui, no mesmo lugar, ó. E faz um ponto alto, ó. No mesmo lugar. Olha, eu tinha acabado pegando um pedacinho do fiozinho lá, eu ajeitei, ó. Dessa forma. Agora, a gente segue trabalhando sem trabalhar no mesmo lugar, sem aumento. A gente segue descendo aqui pelos que restaram, que são cinco. Então, a gente vai ficar com seis pontos altos de cada lado aqui da nossa curva. Então, ficou assim, ó. Seis pontos altos de cada lado. Nos outros todos, são cinco. Então, aqui, esse aqui fica maiorzinho, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês na mesa. Como tá ficando o meu trabalho, ó. Tão vendo? Deu um pouquinho de sombra aqui, mas deu pra vocês verem. Agora, então, a gente vai seguir trabalhando da mesma forma aqui nos outros, tá? Da mesma forma, são cinco, sem aumento nenhum. Faz cinco de cada lado. Quando chegar nas outras curvas, vocês vão trabalhar da mesma forma que eu expliquei aqui pra vocês agora. Ficou com dúvida, volta o vídeo, tá? São seis e aqui em cima tem um aumento, tá? Por ser curva também, pra não fechar e ficar um detalhe mais diferente no tapete. Então, vamos seguir trabalhando aqui normalmente até chegar no nosso finalzinho lá. Bem como eu expliquei pra vocês. Ficou com dúvida, dá uma voltadinha no vídeo pra pegar de novo. Terminei aqui meu bico, terminei na minha curva. E aqui, eu vou fechar no primeiro ponto baixo alongado que eu fiz. Aliás, eu vou tirar da minha agulha a laçada e vir aqui por trás do primeiro ponto baixo aqui. Trago a agulha aqui pra frente e busco a minha laçada. Eu gosto de fechar assim, porque eu acho que fica melhor. Fica mais invisível aqui, digamos, o nosso fechamento. Não tá focando aqui direito, eu vou esperar focar pra vocês verem. Ó, focou, tá lá atrás. Ó, ficou bem perfeitinho o fechamento. Agora, eu tiro aqui da laçada a minha agulha de novo, não vou cortar, tá? Vou vir aqui, ó, eu tenho o meu ponto alto. Vou introduzir a minha agulha aqui do ladinho desse ponto alto aqui. E trazer de volta a minha laçada aqui pra frente. Ó, tá aqui de volta a minha laçada aqui na frente e no meio dos pontos altos aqui dos cinco. E aqui, eu pego o meu fio novamente, ó. E, ó, pego o meu fio e trago aqui pra dentro da minha laçada. Tá vendo? E agora, eu vou subir três correntinhas. Subi três correntinhas. Vou voltar aqui nessa primeira laçada que eu fiz. E fazer... Um ponto picô. Vou prender o meu primeiro, vou pular dois pontos altos e vou prender aqui no meio dos pontos. Tão vendo, ó? No meio dos pontos altos com um ponto baixo. Dessa forma. Agora, trabalho três correntinhas novamente. Volto aqui na laçada, nas duas laçadinhas... Da primeira... Do ponto baixo que eu fiz, ó. E faço um ponto baixo. Formei aqui mais um picô. E aí, coloco... Fecho com um ponto baixo aqui dentro das duas correntinhas. Dessa forma. Subo agora quatro correntinhas. Porque eu faço esse picô aqui daqui do topo, né? Nesse leque aqui das duas correntinhas. Eu faço ele um pouco maior. Então, eu fecho, pego, volto aqui, ó. Nas duas laçadinhas do ponto baixo. E faço um ponto baixo pra fechar esse meu picô de quatro correntinhas. E volto aqui no espaço de duas correntinhas. E faço mais um ponto baixo. Ficou assim. Tão vendo? Agora, eu vou fazer três correntinhas. Voltar aqui no pezinho do ponto baixo. Fazer um ponto baixo. Vou pular aqui dois pontos altos no meio. Entre os pontos altos, mais um ponto baixo. Faço. Três correntinhas novamente. E volto aqui pra fazer mais um ponto baixo. E formar mais um picô. E aí, eu prendo aqui, ó. Pulo dois pontos altos. Como eu tava falando, prendo aqui com um ponto baixo. Agora, aqui onde eu tenho esse ponto baixo alongado. A gente vai fazer um ponto baixo normal aqui em cima desse ponto. Pulo aqui, ó. O meu primeiro ponto alto do meu outro leque. E faço um ponto baixo no meio dos dois pontos altos aqui. E aí, eu vou repetir tudo de novo. A gente sobe três correntinhas. Volto aqui nas duas laçadinhas do ponto baixo. Faz um ponto baixo. Pula dois aqui no meio. Entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Três correntinhas novamente. Volto aqui no pezinho do ponto baixo. E faz um ponto... Um ponto baixo. Pra formar mais um picô. Ó, ficou dessa forma. Venho aqui no espaço de duas correntinhas. Faço um ponto baixo. E subo quatro correntinhas desta vez. E volto aqui na laçadinha dos dois. E faço mais um ponto baixo. E aí, venho aqui e prendo com um ponto baixo no mesmo lugar. No mesmo espaço de duas correntinhas. Fiz o meu picô maior. Agora, eu faço meus outros dois picôs menores. E prendo de dois em dois. Pulo dois pontos altos e prendo aqui no meio, tá? Não em cima do ponto alto, no meio. E faço aqui meu último picô de três correntinhas. E prendo aqui. Pulo dois e prendo. Então, sobra dois aqui, um aqui. E faço um ponto baixo em cima do meu ponto baixo alongado. E passo lá pro próximo com um ponto baixo. Então, pessoal, tá ficando aqui, ó. Assim, os meus... Ó. Os meus bicos. Tá ficando, parece uma coroa. Então, esse jogo de banheiro vai ficar lindo. Vai ficar mais encantado ainda. Porque eu fiz um bico assim. Parece uma coroa. Não fiz aquele redondo. Então, mais uma diferença aí. Então, eu vou seguir trabalhando. Até chegar aqui. Eu tinha dado uma adiantadinha pra mostrar pra vocês, ó. Então, eu vou trabalhar por mais esse aqui. Quando chegar nesse maior, eu volto explicando pra vocês como que eu vou fazer. Ó, pessoal, já cheguei no meu bico maior. A gente vai trabalhar da mesma forma. Só que agora, em vez da gente ficar com dois biquinhos aqui menores, dois picôs menores, a gente vai ficar com três. Porque são mais pontos aqui. Então, aqui esse primeiro a gente vai fazer normal. Vai partir pro primeiro com um ponto baixo. Tá? Normalmente, depois que faz aqui o ponto baixo. E trabalha três correntinhas. E nesse primeiro aqui, em vez de pular dois, a gente vai pular um só. Pra fazer aqui o nosso primeiro picô. E três correntinhas novamente. E aí, agora a gente vai pular dois, ó. Um, dois. E três novamente. E faz o picô. Volta aqui, faz o ponto baixo, faz o picô e prende aqui dentro. Então, pessoal, dessa forma que a gente vai trabalhar todas as nossas curvas. Em vez de fazer dois, a gente vai fazer três. E pra ficar os três, o primeiro é que a gente tem que pular um espaço só. E os dois últimos, a gente pula dois pontos altos. Aqui é da mesma forma. Quatro. Correntinhas. E faz o picô pra ficar maior. E aí, pra descer, a mesma coisa. A gente faz, tá? O picô aqui eu não tô explicando mais pra vocês. Porque é do mesmo jeito, tá? Três correntinhas agora. Pula dois pontos altos. Vem aqui no meio, entre os pontos altos, um ponto baixo. Três novamente. Pula dois, faz um ponto baixo. E aqui no último picô de três correntinhas, a gente vai pular um só. Ó, pula um ponto alto e faz aqui no meio, entre um ponto alto e outro. E aí, prende aqui no ponto baixo com um ponto baixo. Passa pro primeiro intervalinho aqui entre um ponto alto e outro com um ponto baixo. E agora, a gente segue fazendo a mesma coisa pela volta toda. Então, aqui a gente fica com dois picôs de três correntinhas e o de quatro. E aqui nas pontas a gente fica com três, tá? Tá ficando assim. Olha que lindo tá ficando esse bico de acabamento. Então, eu vou fazer toda a volta, a mesma sequência que eu expliquei pra vocês. Não entendeu? Dá uma voltadinha no vídeo e pega de novo. E aí, essa parte do tapete vai ficar finalizada. Aí, depois a gente tem que fazer as nossas aplicações que eu vou ensinar aqui pra vocês também. Bom, pessoal, trabalhei até o meu último bico aqui. E agora, a gente vai fazer o nosso acabamento. Eu tiro a minha laçada da agulha. Aqui eu já cortei o meu fio. Já vocês podem cortar o fio, deixa num tamanho pra vocês fazerem o arremate. Eu tirei a laçada, vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui por trás. Trazer a minha agulha aqui pra frente. E trazer de volta aqui a minha laçada pra agulha e levar ela pra trás. Com ela aqui atrás, ó. Eu regulo ela, faço uma última correntinha e puxo. Puxei. Agora, vocês vão caminhar por entre aqui os pontos de vocês, ó. E ir escondendo o fio. Divide ele em dois, dá três nozinhos e vão escondendo. Como vocês estão acostumadas a fazer o arremate de vocês. Então, a nossa base do nosso tapete, pessoal, tá pronta. Ficou assim, ó. Aí, vocês dêem uma puxadinha nos biquinhos agora pra arrumar, ó. E ficou lindo. Ficou, parece uma coroa esse bico de acabamento. Olha a lindeza do meu tapete. Pessoal, agora a gente vai precisar fazer o nosso aplique. Eu já tô aqui com o meu primeiro aplique pronto, da cabecinha da Minnie. O laço. Falta eu fazer aquelas bolinhas brancas pra fazer a colagem aqui também. Vou ensinar tudo pra vocês. Mas, eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo a fazer essa aplicação aqui. Vou fazer como da minha maneira de fazer desde o início e vou ensinar vocês, tá? E aí, vou ensinar vocês como que a gente faz aqui pra costurar, pra colar no tapete. No próximo vídeo, então, pra esse vídeo não ficar muito longo. Senão, ele demora muito pra carregar no YouTube. Eu tenho um pouco de trabalho pra editar. E aí, pra ficar, pra mim poder ensinar com vocês com mais calma. Não ensinar correndo. Ensinar bem pra vocês entenderem como a gente faz essa aplicação. A gente vai precisar dessa aplicação menor aqui de três. Duas pra esse tapete frente-pia e uma pra frente-tapete do vaso. A tampa do vaso vai ser diferente, não vai ser essa aplicação aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Coloca depois que você ativar o sininho pra notificar todas as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Que vai ser da aplicação. Depois tem tapete frente-vaso e tampa do vaso. Então, pra vocês não perderem, é importante que vocês ativem o sininho. Deixe o sininho ativado e se inscreve aí no canal. Deixe aquele super like nesse vídeo que faz toda a diferença pro engajamento do meu canal. E deixem nos comentários o que vocês acharam da minha aulinha aí, ok? Então, um beijo muito grande pra todas vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!